Tem muita gente que fala, mas eu não gosto de cenas de sexo gratuitas. O que são cenas gratuitas de sexo ou de qualquer outra coisa? Também é uma arte visual você mostrar uma cena de sexo apenas pelas imagens, pela pele, pelos corpos em si. Começa agora mais um Cinevito. Vamos falar da estreia dessa semana, Seguindo Todos os Protocolos. Fábio Leal, eu sou muito fã dos seus filmes, dos seus curtas, e eu adorei assistir também o Seguindo Todos os Protocolos aqui no festival, porque estamos no Olhado de Cinema em Curitiba, que o filme também foi exibido aqui. E aí a impressão que eu tinha quando eu li e vi algumas coisas do filme é que ia ser uma coisa mais pesada, pesada no sentido da pandemia, dessa coisa do confinamento em casa, do nosso desespero, daquela coisa de ficar trancado, não ter os encontros com os amigos, enfim, com as pessoas. E eu me diverti, mas eu também tenho toda essa questão da pandemia, sim, dentro do filme, óbvio. Tem essa preocupação do personagem, mas tem momentos muito divertidos, acho que é uma leveza. É um filme de pandemia, mas não é aquele filme de pandemia que a gente viu muitos, muitos aí acontecendo, né, nesses últimos meses aí. Essa ideia surge no meio da pandemia, você estava em casa e aí fala, vou fazer um filme, quero falar sobre isso. Sempre foi uma ficção, pensou em fazer um documentário, sei lá, narrar o seu confinamento. Como é que surgiu a ideia do Seguindo Todos os Protocolos? Então, surgiu muito dentro do contexto da Lei Aldir Blanc. Só lembrando, é uma lei que, no momento em que a gente está gravando hoje, a segunda versão dela ainda não foi aprovada, isso aí é importantíssimo ser aprovada. Mas a gente ficou um ano sem emprego, né, sem trabalho e era uma lei de emergência para a gente poder trabalhar, poder ganhar algum dinheiro. E cada estado geria esse dinheiro da forma que achasse melhor e no estado de Pernambuco não houve faixa de longas, mas houve faixa de criação de curtas-metragens e foi nessa linha que a gente aplicou e a gente ganhou 30 mil reais para fazer um curta. Para ganhar a verba, a gente só precisava escrever dois parágrafos de uma ideia. E aí eu mandei, a gente foi contemplado, mas quando eu fui escrever o roteiro, veio muito mais coisas, assim. E aí quando a gente foi parar para analisar e fazer o orçamento e filmar, a gente viu que estava demais. Aí eu acabei tirando, porque a ideia era fazer um curta. E aí acabou que a gente foi filmando, parando as filmagens por conta do recrudescimento da pandemia, etc. E eu fui incorporando isso num filme. Então foi um filme feito de uma forma meio sui generis, assim. Ele foi sendo escrito na medida em que ele ia sendo filmado. E a partir das coisas que a gente estava experienciando, mas a ideia sempre foi ser um filme de época, no sentido de eu não queria filmar aquele exato momento da pandemia. Eu queria filmar meses atrás da pandemia, quando a gente já podia ter algum distanciamento, a gente podia fabular. Para mim era muito importante fazer um filme de ficção e não um documentário. não tinha nenhuma necessidade de uma urgência ou de filmar algo que fosse definitivo ou que, sei lá, registrasse algo macro. Para mim, a minha ideia sempre foi registrar um pouco desse momento nosso e também muito brasileiro, porque o nosso confinamento foi muito diferente dos outros países. Como a gente não tem ninguém na presidência, de fato, cada um criou a sua forma de distanciamento social e sua forma de fazer o isolamento. Então eu queria filmar uma forma de fazer isolamento. E com a exibição do filme, acabei vendo que essa forma ressoou em muita gente também. Interessante também, quando eu estava assistindo, assim, logo eu também não sabia muita coisa e não sabia desses personagens que já existem nos outros curtas. Eu não me liguei na hora. De verdade, eu não... Tem uma cena lá da mensagem? Ah, a gente não se vê há três anos. Ah, depois teve um debate e aí o Fábio falei, claro, óbvio que são os personagens dos curtas. Mas também não é aquilo, não é uma continuação, digamos, né? Não é aquela, ah, você precisa... Aliás, precisa ver porque são bons. Mas não que precise ver os curtas para ver esse filme. Que também teve essa ideia toda de trazer de volta o universo que você já conhece, desses personagens, esses reencontros, nesse contexto da pandemia, né? Essa ideia sempre teve no começo, assim, de resgatar esses personagens? Essa era a ideia primeira de todas. Foi essa que eu escrevi no edital. Como é que Raul e Francisco se reencontram três anos depois do momento em que eles se conheceram no Curta Reforma e como é que eles lidam com a pandemia e com essa questão de fazer sexo seguindo todos os protocolos, que também era uma ideia inicial de tudo. Porque eu tinha visto e achado muito interessante um guia da Prefeitura de Nova York mostrando como transar durante a pandemia. Que existe, né? No filme é verdadeiro, né? Existe no filme e existe na vida real também. Então, aí eu quis misturar essas duas coisas. Trazer esses dois personagens que eu gostava muito e que eu sempre tive uma certa vontade de fazer uma... Não uma continuação exatamente, mas como seria esse casal hoje. Eles estariam juntos ou não e tal. E aí eu fui criando a partir disso e misturando com essa coisa do sexo, seguindo todos os protocolos. E aí você também, além de dirigir e escrever, você também está no filme como ator. Aliás, parabenizar aqui também a sua atuação. Como é que é pra você esses momentos de nudez, digamos, né? Vamos falar de nudes. Vamos falar de nudes. Vamos falar de nudes nos filmes. Que acho que é muito importante também colocar dentro dos contextos como elas funcionam e funcionam muito bem nos seus filmes, falando dos seus filmes também. E nesse também tem, claro, porque a história é em cima disso, né? O principal que é transar durante uma pandemia, seguindo todos os protocolos. Como é que você pensa a cena de sexo, de nudez, não só você aparecendo, mas com os atores também, né? Como é que rola essa conversa? Tipo, você chama o ator e fala o seguinte, tem que explicar como é que vai ser feito, o que vai ter. Existe uma conversa assim, sei lá, tem que pensar muito pra falar. Tem ator que já não topou, que não tem coragem. Como é que é esse antes dos set, assim, dessas cenas? Bom, eu, antes do set e antes de tudo, quando eu tô conversando com os atores sobre a possibilidade deles talvez estarem no filme, eu já falo, ó, esse filme tem essas cenas. Pra mim, essas cenas são importantes. Eu acho que em todos os meus filmes o sexo é importante, porque eu acho que o sexo é drama. E eu acho que ele é pouco explorado na maior parte dos filmes. Então, assim, a gente tem um sexo muito protocolar nos filmes, que dura X segundos. E é quase sempre filmado da mesma forma. E não se explora o potencial dramático de uma relação sexual que pode dizer mil coisas sobre aqueles personagens, que pode apontar diversos outros caminhos pra própria trama. Ou não também, porque tem muita gente que fala, ah, mas eu não gosto de cenas de sexo gratuitas. O que são cenas gratuitas de sexo ou de qualquer outra coisa, sabe? E por que no sexo somente a gente usa essa palavra gratuita? Eu acho que também é visual, também é uma arte visual você mostrar uma cena de sexo apenas pelas imagens, pela pele, pelos corpos em si. Não é o caso nos meus filmes. Mas quando eu chamo os atores, eu já converso, já explico o que eu quero, a forma como eu trabalho, mostro os meus filmes. E já teve ator que falou, ó, não topo. Ou, topo, mas só se for assim. Ou, não faço nu frontal, só mostra a bunda. Aí ele falou, obrigado, não preciso. Aí ele falou, é, eu respeito. É, ninguém tem que se sentir forçado ou se forçar a nada. Mas, de fato, o que eu quero é mostrar, é algo diferente do que a gente vê em todos os outros filmes, nesse sentido da cena de sexo. Mas, a partir disso, a relação vai se transformando muito com cada ator. Então, assim, quando a gente vai ensaiar, os atores, eles apontam, ao longo do ensaio, os limites deles. Eu mostro até aqui, eu quero ir até aqui, aqui eu me sinto confortável, aqui não. E pelo fato de eu também ser ator do filme e diretor, a minha preocupação é muito grande de não, em nenhum momento, deixar eles desconfortáveis ou eles dizendo sim para algo que eles não gostariam, de fato, de fazer. Então, assim, naquele momento eu sou 100% colega de cena. Eu repito isso várias vezes porque, mesmo sendo colega de cena, às vezes eles podem ter, ah, mas ele é o diretor, talvez ele não goste, talvez não sei o quê. Então, para mim é importante que seja algo muito combinado, muito... que todo mundo esteja livre ali para, inclusive, propor outros caminhos que não fossem os caminhos que eu iria propor no início, sabe? Seja criativo, com as posições sexuais, as barreiras físicas. Isso quer dizer que a gente não vai se beijar, então? Não. Como é que faz num set, quando você é o diretor, você é o ator, como é que faz para desligar essa chave na hora do ação também? Porque você escreveu, você sabe a cena que quer, passou, obviamente, para a equipe, todo mundo ali está muito concentrado e sabe o que vai acontecer. Mas você, naquela hora, tem que desligar. Agora eu vou ter que atuar. Por mais que eu tenha as marcações, enfim, da direção para você mesmo, mas como é que faz na hora do ação, falando, agora eu sou o ator e eu preciso me preocupar com a cena. Se tem outra pessoa na cena comigo, no enquadramento, como vai acontecer? Como é que é para o Fábio quando... Fala agora, peraí, agora não é o diretor que está aqui. É, tem que desligar mesmo, porque se você começa a se autocriticar ou a ficar olhando o parceiro de cena com o olhar de diretor, a cena não engrena, sabe? Você não tem ali a faísca que faz a cena ser a cena mesmo, ser uma cena boa de ver. Então, é difícil porque é cansativo, na verdade, porque a partir do momento que você desliga esse botãozinho e liga o outro, você se entrega ali, mas daqui a um minuto, dois, cortou, você vai ter que voltar e pensar com a cabeça de diretor também. Então, nesse filme específico, eu tive um parceiro muito incrível, que se chama Pedro Giongo. Ele foi diretor assistente, não assistente de direção. O assistente de direção foi Felipe Oliveira. Mas eu tive essa figura do diretor assistente que funcionava um pouco como meus olhos nas cenas onde eu estava em frente à câmera. Porque uma outra forma de filmar e de resolver essa questão seria ver no vídeo assiste a cena que a gente acabou de filmar. Mas isso significaria quase que dobrar o tempo, porque teria o tempo da cena e depois o tempo de rever a cena. E quebra também aí, aquele momento, né? Exato. Então, eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Pedia para Pedro ficar olhando nesse sentido, preste atenção nisso, nisso aqui. Me vê, preste atenção em mim, porque com o outro ator, quando a gente para de filmar, quando a gente corta, eu consigo entender, ah, não, aqui faz mais assim, aqui faz mais assim, mas comigo eu não consigo me ver, né? Então, a figura de Pedro foi muito importante nesse sentido. E de toda a equipe, assim, ouvir a equipe é muito importante, assim, ter esse lugar de escuta na equipe. E o filme chega agora pela sessão vitrine, passou na Mostra Tiradentes, foi premiado. A Juliana ganhou o prêmio de Elenineis na Mostra Tiradentes. Muitas pessoas também elogiando o filme. Qual é a sua expectativa, assim, que ele, como você espera ou acha que ele possa chegar no público, nessa identificação mesmo, de pandemia, de momentos da pandemia, tem momentos ótimos. Não sei se eu, enfim, vou, não no spoiler, né? Mas uma cena com uma médica que é muito bom aquilo, uma preocupação que tem com o remédio. E fora todo, a preocupação do que vai acontecer com aquele personagem, aquele desejo daquele personagem. Então, como é que você espera ou acha que o público possa receber o seguinte, todos os protocolos, agora a gente vivendo um outro momento da pandemia, né? Ainda não acabou, óbvio, mas com medo, com menos medo, talvez, vacinados, enfim. Estamos em outra situação do que aquela de dentro do filme, né? Eu procuro esperar pouco. Eu espero que gostem, que falem bem com essa briga. Eu espero que gostem, mas também se não gostarem, tudo bem. Eu acho que o filme, mostrando o filme ao longo desse primeiro semestre, eu vi que ele, de fato, tem uma conexão muito forte com o público, né? Na sala de cinema as pessoas reagem, então acho que elas também, como você, se surpreendem do fato de ser uma comédia, porque a comédia é um gênero que é muito maldito, né? E as pessoas acham que não daria para fazer uma comédia dramática a partir desse tema. Mas acho que o humor revela mil coisas sobre a gente, e foi por isso que eu me utilizei disso para falar sobre esse tema. Espero que as pessoas se identifiquem ou não, sabe? O que eu mais gosto depois do filme é ouvir, ah, isso aqui eu fiz também, mas eu também fiz isso, isso e isso na minha quarentena. Ou eu, sei lá, fiquei muito mal, porque assim, o fato de ser uma comédia, para mim, muita gente acha que aquilo foi a minha pandemia, né? O meu isolamento. O meu isolamento, se eu fosse fazer, de fato, seria um filme muito triste e deprê e tudo mais. Mas justamente esse distanciamento que a gente já tem desses dois anos, dá até para a gente ressignificar algumas coisas que a gente viveu, né? E é isso que a gente vai ter que fazer ao longo dos próximos anos, porque o que a gente viveu foi muito forte, assim, em diversos níveis. Então, essa é uma forma, um registro, um retrato de um personagem dentro disso que mexeu com todas as pessoas do mundo. Parabéns pelo filme, sucesso, prosseguindo todos os protocolos. Cheguei na sessão Vitrine, dia 30 de junho. Exatamente, venham ver. Valeu, obrigado.